Crianças do TEC e plano A, B e C, como vocês estão hoje? Eu espero que bem, porque hoje é segunda-feira, 27 de julho, isso mesmo, estamos na última semana do mês, isso, e que essa semana, né, elas possam ser abençoadas, que o Senhor nos guarde, estejam conosco, com nossa família, né, isso? E, muito bem, como vocês sabem, essa semana é uma semana de quê? De prova, isso mesmo, vocês vão fazer um simulado, certo? E antes de iniciar com a atividade do módulo, né, de português, eu quero fazer uma pequena revisão com vocês, para relembrar o conteúdo já estudado e que vai estar na prova, tudo bem? Para isso, eu peço que vocês peguem o módulo de vocês, módulo 2, lá na página 15, vamos lá? Ó, na página 15, né, a partir da página 15, tem o conteúdo que vai estar na nossa prova, isso mesmo, que é o número do substantivo, que pode ser o quê? singular ou plural, quem lembra aí quando é o substantivo no singular e quando o substantivo está no plural? Alguém lembra? Se não lembra, vamos relembrar agora, não é isso? Então, muito bem, ó, aí nós temos uma atividade que já foi feita com vocês, certo? E lá na página 16, isso, nós temos o que é, né, a explicação sobre o substantivo no singular e no plural. Vamos ler juntos para recordar? Ó, a forma do substantivo pode mudar para indicar a quantidade de elementos, ou seja, quando eu tenho um elemento, ou quando eu tenho vários elementos, certo? Quando indica apenas um elemento, o substantivo fica no singular. Exemplo, pessoa, notícia. Eu tenho uma notícia e uma pessoa, então esse substantivo, ele vai estar o quê? No singular, porque só se refere a um. Já quando, ó, já quando indica mais de um elemento, o substantivo fica no plural, isso mesmo, exemplo, pessoas, notícias, ou seja, singular, substantivo no singular indica apenas um objeto, uma pessoa, um elemento, certo? Exemplo, borracha, caderno, lápis, tudo isso eu só tenho um. Então, está no singular. Agora, se eu disser borrachas, cadernos, lápis, aí quer dizer que eu tenho mais de um, o substantivo vai estar no plural, isso mesmo. Ó, na página 17, nós temos mais informações. Para formar o plural dos substantivos, geralmente se acrescenta a letra S. Ao final da palavra, como em árvore, árvore está no singular, árvore está no plural. Percebam aí que só foi acrescentado um S, ok? No entanto, para formar o plural de alguns substantivos, acrescentamos as terminações S, IS, ONS, NS, EX. É IS, entendeu? Então, dependendo da palavra, nós vamos precisar acrescentar mais coisas além do S, ok? Então, recapitulamos o que é o plural. Todo mundo recordou direitinho? Ótimo, parabéns! Ó, então vocês têm essas páginas, né? Da página 15 até a página 20 para recordar um pouco mais sobre o uso do singular e do plural, ok? Agora, nós vamos para mais atividade, isso mesmo. Vamos lá para a página 76 do módulo. Todo mundo aí entra para a página junto comigo. Ó, mais atividades. Essas questões do mais atividades, gente, é como se fosse uma revisão do conteúdo que a gente estudou, certo? Então, aqui vai ter, ó, questões de singular, plural, tá bom? De classificação de palavras. Tudo que a gente já viu ao longo, certo? Dos capítulos desse módulo, vai estar aqui reunido nessas questões para a gente revisar. Como vocês têm prova para fazer, tá bom? Eu vou fazer as questões junto com vocês, isso mesmo. Nós já vamos responder essas questões aqui na aula de hoje, tá bom? Por isso, todo mundo com lápis, borracha na mão, certo? Para a gente começar a resolver nossa atividade. Vamos lá? Ó, página 76, primeira questão diz assim. Observe as frases abaixo e assinale com S as frases que estão no singular e com P as que estão no plural. O que a gente acabou de recordar, não foi isso? Então, aí nós temos quatro frases, certo? Vamos colocar um S na frase que estiver no singular e um P na frase que estiver no plural. Isso mesmo. Vamos analisar a primeira frase? Os recordes existem para ser batidos. E aí, gente? Essa frase está no plural ou no singular? Aqui, ó, observem, mesmo no começo diz, os recordes. Observem que é mais de um recorde, não é isso? Então, essa frase está no plural. Isso mesmo, plural. Coloquem aí um P de plural. Agora, vamos analisar a segunda frase. Esse recorde dificilmente será batido. E aí, essa frase está no... Quem falou singular? Muito bem, está no singular. Observem que é esse recorde, um recorde específico, certo? Então, esse recorde dificilmente será batido. É um recorde, porém, sua frase está no singular. Coloquem aí um S de singular. Próxima frase. Alguns recordes são muito curiosos. E aí, singular, plural? Plural. Alguns recordes quer dizer que é mais de um? Então, plural. Última frase. Você conhece um recorde interessante? E aí? Alguém conhece? E essa frase? Singular ou plural? Singular, porque está perguntando se eu ou você conhece um recorde interessante. Já está dizendo. Um. Então, singular. Questão dois. É aí que vocês iriam colocar no espacinho S de singular. Ó, questão dois. Leia o texto a seguir. Que bicho possui mais dentes? Se você disse tubarão ou tigre, errou. Do reino animal, os bichos com mais dentes são os moluscos. Meu Deus! E aí, o que são os moluscos? Aqui embaixo tem animais de corpo mole que podem ser cobertos por uma concha. Ou seja, como os caranujos e as lesmas. Ó, não parece? Não parece. Mas esses animais possuem dois mil e quinze mil pequenos dentes. Que não servem para mastigar, mas para subir em coisas em busca de alimentos. Olha aí, gente. Vocês já imaginaram que os caranujos e as lesmas tivessem dentes? E ainda toda essa quantidade, dois mil a quinze mil, muita coisa, né? Vamos lá para o item A. Releia algumas palavras retiradas do texto. Assim, ó, bicho, animal, bichos e animais. Agora, o que é que diz? Contorne as palavras que estão escritas no singular. Quais são as palavras escritas aí no singular? Hum, bicho e animal. Isso mesmo. Item B. Observe alguns nomes de animais retirados do texto. Tubarão, tigre, caramujos e lesmas. Ó, pinte de verde os nomes que estão escritos no singular. E de laranja os nomes que estão escritos no plural. Isso mesmo. Então, gente, quais são aí os nomes que estão no singular para vocês pintarem de verde? Hum? Os nomes são tubarão e tigre. Esses dois nomes vocês vão pintar de verde porque eles estão no singular. Agora, de laranja. De laranja vocês vão pintar caramujos e lesmas. Isso mesmo, caramujos e lesmas. Porque esses nomes estão no plural. Isso. Vamos para a página 77. Ó, na página 77 nós temos a questão 3, que diz assim. Observe o enigma a seguir. Para chegar até a minha casa, vocês passarão por uma praça com um árvores e muitas flores. Onde tem um escorregador e dois balanços. Depois de passar pela praça, é só procurar uma casa com porta marrom. Isso mesmo, olha aí a porta marrom. E com janelas coloridas. Aí é só bater palmas. Que eu logo apareço. Olha aí que enigma bacana. Percebam que aí nós temos imagens, não é isso? E quando eu fui lendo o enigma, eu já fui falando, certo? Respondendo ele, não é isso? Então, agora diz assim, ó. Agora, desvende o enigma, substituindo o quê? Cada imagem que eu já fiz quando eu li, pelo nome dela e escreva o texto. Observe o que nós temos aí no enigma. Casa, árvores, flores, escorregador, balanços, portas, janelas e mãos, né? Batendo pau. Como é que vai ficar agora o nosso enigma decifrado? Todo mundo prestando atenção para responder. Para chegar até a minha casa, vocês passarão por uma praça com árvores e muitas flores. Onde tem um escorregador e dois balanços. Depois de passar pela praça, é só procurar uma casa com porta marrom e janelas coloridas. Aí, é só bater palmas e logo eu apareço. Olha aí que bacana. Vamos para a página 78? Ó, quarta questão. É hora de consultar o dicionário. Lembra que a gente viu também o dicionário, né? Estudou um pouquinho sobre o dicionário, né? Ao longo desse módulo. Preencha as frases a seguir de acordo com o significado das palavras indicadas. Veja o exemplo. Ó, fui a um conserto de violinos com meu pai. Conserto com S, conserto com C. O carro do meu pai está no conserto essa semana. Conserto com S, novamente, conserto com C. Observe que nesses dois significados, conserto, ele é escrito com C na primeira frase e com S na segunda frase. Porque indicam coisas diferentes, né? Quando a primeira frase diz, fui a um conserto de violinos com meu pai, quer dizer o quê? Que a criança, né, o rapaz que foi ao conserto, que é o quê? Um evento de música, né? Isso já na segunda frase que diz, o carro do meu pai está no conserto essa semana. Ou seja, esse conserto está se referindo a consertar, né? Quer dizer que o carro do pai dele está onde? Em uma oficina para ser consertado, ok? Ó, aí, no item A diz, o dono da fazenda pediu para o... O que vocês acham? É peão ou pião? Hum? O dono da fazenda pediu para o... Peão vacinar o gado, certo? Peão aí com E está se referindo a um funcionário da fazenda, certo? Alguém que trabalha para o dono da fazenda. É um funcionário, por isso é peão com E. E não pião, que é aquele brinquedinho que você joga no chão e ele sai girando. Pião com I se refere a esse brinquedo, ok? Como no item B diz, tenho um pião de madeira. Aí vai ser pião com I, porque está se referindo àquele brinquedo, certo? Item C. A professora de língua portuguesa nos ensinou a usar o... E aí, esse acento aí, é acento com C ou com S e S? Hum? Com C, é isso mesmo. A professora de língua portuguesa nos ensinou a usar o acento agudo. Ó, que a gente já estudou sobre ele, não é isso? Então, esse acento aí, certo? É com C. Agora, o que tem B? O acento do ônibus estava reservado. Acento com S, S ou com C? Com S e S, porque esse acento aí está significando o quê? A cadeira, a banco, é um acento, ok? Então, é com S e S. Item E. Hoje é sexta-feira. Esse sexta-feira, é com X ou com S e X ou é com C e S? E aí? Sexta-feira, nós sabemos que é escrito com S e tem o X, não é isso? Sexta. Agora, o item F. Enchi aquela cesta de frutas. Aí, já é cesta com C e com S, porque se está se referindo a um recipiente de colocar frutas, né? Já é uma cesta, ok? Item G. Ao andar de carro, é obrigatório o uso de cinto com S ou cinto com C? Cinto com C, certo? Cinto de segurança. H. Eu sinto muito por não ter ido ao seu aniversário. Cinto com S, né? Porque é de sentimento, está se referindo que eu sinto muito de não poder ir, de não ter ido ao seu aniversário. Então, é cinto com S, ok? Vamos para a nossa última página. Página 79. Quinta questão. Observe as palavras a seguir. Nós temos aí, desacreditar, refazer, infiel, irracional e antebraço. Nessas questões aqui, gente, nós vamos relembrar a formação de palavras que a gente já estudou, tá bom? Item A diz, sublinhos, prefixos, prefixos acrescentados a essas palavras. Lembrando que o prefixo é aquela partezinha que vem antes do radical, certo? Antes do início da palavra, tá bom? Nós temos aí, desacreditar. O prefixo dessa palavra é o des. D-E-S. Você vai passar um traço nessas três letras, ok? Pronto? Vamos para a próxima palavra, refazer. Re-fazer. O prefixo dessa palavra é esse RE. R-E. Passem um traço aí sobre, abaixo, perdão, de RE. Infiel. Qual o prefixo dessa palavra? In, gente, ok? I-N. In. Sublinha aí o IN. Infiel. Irracional. Qual o prefixo? Ir. I-R é o prefixo da palavra irracional. E antebraço. Qual o prefixo? Ante. Esse ante. A-N-T-E. Ante. Certo? Ante. Sublinha aí que é o prefixo. E tem B. Vamos lá. Ligue cada palavra a seu respectivo significado. Nós temos aí, né? Justamente as palavras da questão do item A. Que é infiel, refazer, irracional, desacreditar e antebraço. Na opinião de vocês, o que quer dizer se eu disser assim? Uma pessoa é infiel. João é infiel. Eu quero dizer que ele é o quê? Aquele que não é fiel. Uma pessoa infiel é aquela pessoa que não é fiel. Que você não pode confiar porque ela é infiel. Então, vocês vão ligar infiel para o significado. Aquele que não é fiel. Ok? Refazer. O que vocês acham? Refazer. Se vocês me enviassem uma tarefa e eu dissessem assim. Maria, por favor, refaça essa atividade. Eu estaria pedindo para quê? Para você refazer. Ou seja, fazer novamente. Refazer é fazer algo novamente. Ok? Então, vocês vão ligar aí. Refazer para fazer novamente. E irracional. O que é irracional? Quem não tem ou não usa razão. Ou seja, se uma pessoa é irracional, é porque ela não tem ou não usa razão. Ok? Então, vocês vão ligar irracional para que não tem ou não usa a razão. Desacreditar. O desacreditar vocês vão ligar para deixar de acreditar. Porque se eu desacredito de alguma coisa, eu estou deixando de acreditar. Certo? E, por último, antebraço. O que é que quer dizer? Parte do membro superior entre o cotovelo e o pulso. Ou seja, isso aqui. Antebraço. Parte entre o cotovelo e o nosso pulso. Antebraço. Ok? Vamos lá para a questão 6. Última questão de hoje. Sublim o prefixo ou o sufixo nas palavras a seguir. Depois, escreva a palavra que deu origem a cada uma delas. Carneirinho. E aí, essa palavra vocês acham que tem um acréscimo de prefixo ou sufixo? Hum? Qual é a palavra original para carneirinho? A palavra original é carneiro, o radical. Então, vocês vão colocar nesse espaço carneiro. Certo? E reapresentar. Qual é a palavra? Qual é o radical aí? Do reapresentar. É só a palavra apresentar. É o radical, a palavra apresentar. Porque deu origem a essa nova palavra que foi reapresentar. Ok? Amoroso. Hum? Palavra original é amor, certo? E ruga, antirrugas. A palavra original é rugas. Ok? Então, pronto. Agora que a gente identificou já a palavra original, nós vamos sublinhar o radical ou o prefixo nas palavras. Assim. Ok? Ó, carneirinho foi acrescentado o sufixo inho. Então, sublinha aí, inho. Reapresentar foi acrescentado o prefixo ré. Sublinha o prefixo ré. Amoroso. Amoroso foi acrescentado o sufixo oso. Sublinha o oso. E antirrugas foi acrescentado o prefixo antir. Então, você sublinha aí o antir. A-N-T-I-R. Antirrugas. Ok? Sublinharam direitinho? Escreveram as palavras abaixo? Muito bem. Então, finalizamos nossa atividade de hoje, né? Fizemos aqui juntinhos. Eu com vocês. Ok? Gente, mas para hoje nós ainda temos algo muito importante. Isso mesmo. Vocês lembram que quando terminaram de ler o paradidático Lápis Encantado, vocês fizeram um suplemento de leitura, não foi isso? Muito bem. Agora que nós estamos lendo o nosso outro livro, né? O Menino que Empregava Leite e que finalizamos a leitura aula passada, não foi isso? Na semana passada vocês finalizaram a leitura desse livro. Então, eu vou pedir que novamente vocês façam o quê? O suplemento de leitura. Isso mesmo. Esse suplemento, ele é muito importante, porque através dele, eu, professora de vocês, vou poder analisar, né? Se vocês entenderam o que vocês leram no livro. Então, eu peço o quê? Que vocês respondam o suplemento com atenção, tá bom? Direitinho, de acordo com o que vocês leram, certo? Porque nós também vamos utilizar esse suplemento como nota de produção textual. Vai ser a nossa segunda nota de produção textual do nosso segundo período. Porque nós já temos uma nota que é o seminário. Isso mesmo. O seminário que vocês me enviaram sobre o bullying. Quero dar parabéns, né? Porque recebi trabalhos muito bacanas, tá bom? Eu vi que muitos de vocês capricharam, então parabéns por isso. Então, o seminário foi a nossa primeira nota de produção textual do segundo período. E o nosso suplemento vai ser a nossa segunda nota de produção textual do nosso segundo período. Então, eu peço o quê? Que quando vocês terminarem, finalizarem o suplemento, vocês devolvam. Não esqueçam de devolver para a escola junto com as provas, tá bom? Beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!